é moleque salve galera, tô com mais um vídeo aí para o canal de last day e galera, veio trazer aí um bug, uma estratégia sensacional aí para você tá ganhando muitos bilhetes aqui e ganhando aposta desta corrida de perus aqui, tudo bem? pode ver aqui, este asa do terror aqui, você pode ganhar 10 bilhetes com ele o bala aqui, que é o bullet, 20, esse 40 e este aqui 80, beleza galera? você vai apostar sempre neste daqui, você vai usar o famoso método aí de limpar dados ou colar pasta tá tudo bem galera? eu vou utilizar aqui o método de colar pasta caso você não saiba como utilizar aí o método de colar pasta ou limpar dados, eu vou deixar na descrição aí o vídeo ensinando o passo a passo para você poder tá fazendo esse caso, ainda não saiba, tudo bem? então vou explicar aqui para vocês, você vai fazer o seguinte procedimento você vai apostar aqui, beleza? normalmente e vai esperar aí o vencedor, tá galera? mano, e tinha um bug aqui que dava para interagir com ele, removeram, tá? que fez uma atualização aí e removeu este bug aí galera caramba, triste hein mano? ó, então não ganhamos, tá galera? a bala foi a mais rápida, que foi o número 2, beleza? é o que você vai fazer agora, tá galera? você ou limpa dados ou cola pasta que vai resetar aí a sua pontuação aqui com ele, beleza? pode ver que eu tô com 10 bilhetes ali, beleza? eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tudo bem? então beleza galera, voltamos aqui eu já fiz o método aí de colar pasta aí você verifica qual que é o melhor aí que você acha, tá? colar pasta ou limpar dados e você aposta no bolinho novamente pode ver que voltou aí meus 15 bilhetes, tudo bem? e vamos clicar aqui em apostar nele novamente vamos ver quem que vai ganhar esta agora, hein? parece que vai ser o número 3 desta vez, hein? ó lá, o número 3 desta vez desta vez foi o número 3 que ganhou tá? coçadinha é a campeã mas você viu que já mudou aí a premiação aí você vai ficar fazendo este procedimento aí até vir o vencedor, tá galera? e quando vir o vencedor eu vou voltar com vocês aqui eu vou explicar, tudo bem? então eu vou colar pasta novamente aqui e vamos ver aí se a número 4 aí qualquer bolinho ela é a vencedora, tudo bem? então já volto com vocês aí galera será que desta vez a gente dá sorte agora, hein galera? vamos apostar aqui de novo vamos ver, ó parece que agora vai, hein mano? ela saiu ali no carreirão é isso mesmo galera nossa velho é moleque, agora ela foi de sucesso galera bolinho, leva o primeiro lugar é isso aí vamos comemorar sucesso, beleza galera? então conseguimos aí a pontuação máxima beleza? aí pra você poder é... pra você poder tá salvando você sai do mapa aí beleza? salve salve aí o seu jogo e você vai e refaz o procedimento aí beleza galera? se caso você for utilizar as moedas vai fazer um autosave beleza? você utilizando as moedas então provavelmente aí vai dar um certo tipo de erro tá galera? se você colar pasta ou limpar dados não vai funcionar é se você... na primeira vez, né? então só a partir da segunda vez que vai funcionar aí se você for utilizar a moeda porque a partir do momento que você utiliza ela ela já faz um autosave então é bom aí que você se for utilizar a moeda você aposte na número 1 beleza? aí a partir da segunda você já vai apostando aí na level 4 vai colando pasta limpando dados aí até conseguir fazer o procedimento então testado aprovado aí beleza galera? um bug que tá funcionando aí 100% beleza? então se assistiu até aqui se inscreva marque as notificações e dá um tapa no joinha aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas tá galera? um grande abraço e fui! tchau! tchau! tchau!